Música Qual o nome do senhor? E o seu? Henrique? Hinal de Henrique Vocês são da onde? De Araras Ah, de Araras Estão acampados aqui? Estamos acampados aqui no Passacinho Vem sempre? Sempre, sempre Desde quando ele tinha Na verdade ele veio na barriga da mãe Nossa Hoje ele está com 11 anos Então vocês são campistas já mesmo, né? Ah, sim De coração, alma, tudo De coração, a gente tem carreta Tem tudo atrás Tem ferrobar Tem transporte legal Só tem tudo então Quem montou uma carretinha agora Legal é isso daqui Era o menor motorhome do Brasil É o Capelli O Capelli era motorista de caminhão Agora ele tem o Uno Milho Ele mudou o Uno para o Motor 1500 Ele está precisando uma carretinha Ele viajava com o Uno Ele fez o menor motorhome Dormia ele, a esposa e a filha Tinha geladeira, tinha fogão Lá atrás E a cama Dormiu os três do carro Agora ele fez uma carretinha legal Meu nome é Jéssica Sou de São Carlos Encontrei esse casal mar aqui, ó E conheci a casa deles Cinco minutos e já vou levar no coração já Opa! E agora aproveita e já se inscreve no canal Para ficar por dentro de tudo Aventureiros de Amor Dá um adesivo para ela Vou deixar um adesivo com você Para você colar no teu carro Vou colar Tá bom então Tá zóia Essa é uma beira civil Faço informagem Adoro aventuras Acampar Gosto de moto também Mas estou sem uma beira Estou bem de carro mesmo Está sempre viajando sozinha Sem esperar os outros A gente acaba não fazendo nada da vida, né? Então agora eu estou numa vibe Tipo, estou com vontade Acabou a bateria? E vou Está numa vibe E agora? Quando eu estou com vontade Eu pego e vou Fica a dica aí Para o pessoal também Porque a gente deixa de fazer muita coisa Esperando o próximo É verdade Aí acontece assim, ó Você sai cinco minutos Você faz amizade Você nunca fica sozinha Com certeza É isso aí Você entrando para as luluzinhas, né Bem? Nossa, você vai ter todo Muita coisa para fazer Eu vou pedir para a Paula te adicionar Tem que chegar em casa Tá zóia então Foi um prazer conhecê-la Tá solteira? Solteira, 100% hein, gente Opa, manda currículo para mim Que eu encaminho para ela Viu? Tem um... Ela adora moto, né? Como que chama o cara da moto? Olha lá Ah, é o rapaz da moto Nossa O cara da moto não Ele faz campo por aí Show de bola Depois eu passo para você o canal dele Ó, nós estamos aqui com mais um colega aqui Nós conhecemos no campo Seu nome é? Vitor É o Vitor Ele veio passar a noite aqui Dormiu no campo Ficou assustado com o javali ou não? Não Não tem javali nada aqui Eu fiquei botando medo nele Falando que o javali tinha que enxerar a barraca dele Mas é isso aí Gostou de passar a noite aqui? Lógico Foi show de bola? Foi É isso aí Você tá com quem aqui? Com os primos? É, com os primos É, tá uma turma aqui Uma bagunça aí Passaram até 3 horas da madrugada conversando É Dormiram nada Mas é isso aí Forte abraço, pessoal Continua conosco aí Se inscreva no canal É isso aí Se inscreva no canal Olha o recado dele Eu sou de Rio Claro, Estado de São Paulo Rio Claro, Estado de São Paulo Olha, fazendo um passeio aqui conosco Valeu, obrigado, viu? Obrigado Até mais Me fala uma coisa Qual é o seu nome mesmo? Vitor Vitor Vitor, eu fiquei sabendo que você tem um canal no YouTube, verdade? Eu tenho um canal de games no YouTube De games? E como é que é o nome desse canal? É Vitinho 0406 Tudo junto Vitinho 0406 É Por que 0406? Porque é a data do meu nascimento E eu nasci dia 4 do 6 também Ah Olha só a coincidência Então, me fala uma coisa O que é que tem lá? Games e que tipo de games? Eu gravo mais Fortnite e... Ah, jogos em geral Beleza, então quem quiser conhecer é só entrar lá Entra e comenta e escreve nos comentários que você veio pelos Aventureiros de Amor Oh, legal Então avisa lá que veio pelos Aventureiros de Amor E aí, nós não estamos pagando ainda, né? Não Mas nós somos ainda... Estamos de graça O dia que nós ficarmos famosos, nós vamos cobrar para entrar, não é verdade? É Então legal, Vitinho Nós vamos conhecer lá Então repete o nome de novo Vitinho 0406 Tudo junto Vitinho 0406 É isso aí, pessoal Vamos curtir lá o canal deles lá Vamos nos inscrever no canal deles lá e... E deixar os comentários, dar o like que ele precisa crescer Beleza, então Valeu, obrigado Obrigado Oi, meu nome é Pedro Estou aqui Rio Mara SP, São Paulo Você vem todo final de semana passear aqui, de vez em quando? Ah, de vez em quando Aham Você veio com os primos, é isso? Sim Aham Tá jóia, então Você tem algum canal no YouTube? Não Não? Ah, tá Você não ia mandar a turma se inscrever Tá jóia? Obrigada, então Obrigada Caralho Você é de onde? Santa Gertrudes Santa Gertrudes E você? Mateus Mateus? Sim É também de Santa Gertrudes? Irmão dele? Não Primos? Amigos Amigas Entre a senhora, por favor, o nome da senhora? Silvia A senhora é de onde? De Santa Gertrudes E vem sempre, né? Eu venho Então, ok Seu nome é? Michael Você é de onde? Rio Claro Você costuma vir sempre aqui? Sempre Já faz uns Mais de 10 anos Fazia tempo que eu não vinha Depois que meu filho nasceu A gente até parou um pouco Mas agora já tá numa idade Já dá pra começar a fazer de novo Mas é bom fazer exercício com ele Porque ele não para, né? Não para, não para Ele não tem uma parada um minuto Aqui a Juliana Que é do campo E é responsável pelo campo Vai conhecer a nossa casinha agora Isso aí Vamos lá Dá licença Fique à vontade Aqui a nossa cama, né? Ela tem 1,20m de largura por 1,78m Uau! 1,78m de comprimento por 1,20m de largura Ali tem a janelinha Ali tem a janelinha Aham Esses armários aqui A gente Eu coloco as minhas roupas Né? Aqui eu coloco as roupas do Tadeu Aqui tem a nossa TV Que o Tadeu instalou a antena Mas eu esqueci o... Eu esqueci o controle e aí não deu Aqui a gente guarda toalha de banho A gente guarda guardanapo Essa mesinha aqui, ó Que hoje nem foi lavada a louça Que estamos com preguiça, né? Ele que faz tudo Nesta casa quem manda sou eu Eu mando ele fazer Só que ele não dá para a louça ainda Ela não perde a oportunidade de me humilhar É Aí aqui embaixo dessa mesinha Você põe uma tábua aqui Vira uma caminha Que daí o meu neto quando viaja com a gente A gente coloca uma gradinha aqui Aqui é o nosso banheiro Pode entrar Eu já deixei a seda Não acredito Aqui tem o chuveiro, ó Ah, isso aqui é o chuveiro? Esse? Aqui é o chuveirinho aqui, tá vendo? Ai meu Deus Aí ele tem um aquecedor A gás Quando você precisa Ontem nós tomamos banho aqui Sem ligar o aquecedor Porque a água estava quente, né? Estava muito calor Incrível Mas dá um vinho, ó Para você escovar os dentes Lavar o rosto O vaso sanitário normal Você dá descarga no pé Gente, incrível Amei, amei Aí aqui é o nosso fogão Deixa eu tirar isso aqui Essa tábua aqui O Tadeu mandou fazer Só para a gente usar o espaço, né? Ah, sim Para cobrir as bocas De três bocas Ótimo Que quando não está usando A gente coloca alguma coisa ali em cima Serve de apoio Uma tábua de apoio, né? Para você ficar um alho Então colocar qualquer coisa A nossa geladeira Caramba, gente Tem tudo aqui É, aí aqui Fazer ideia Os talheres Aqui, ó A pia está cheia da louça do café Né, Tadeu? Ainda não lavei É O nosso galão de água, né? Para beber e cozinhar Aí aqui a gente coloca a panela Mas veio vazio Porque eu não ia cozinhar Sim Aqui xícara, taça Rota Tá Né, isso aí É tudo Nossa, eu amei É muito E aqui debaixo da cama Debaixo da cama Aqui do colchão Tem um baú Imenso Metade da cama pra cá Aonde a gente Quando viaja Assim, uma viagem mais longa Você põe mais roupa Lençóis Cobertores Né, assim Deixa tudo lá E do lado de lá Tem caixa d'água De 170 litros Que mantém o banheiro E a pia E a água do banheiro Tem uma caixa Não sei de quantos litros Que daí Quando a gente dá descarga Vai pra lá E com os produtos Dilui Todos Tudo lá Vira tudo líquido O sólido vira líquido Acredito É Então é isso aí E nós temos aqui também Uma caixa pra essa pia E pra pia do banheiro Então eu tenho uma caixinha Só que por exemplo Quando eu tô no camping Como essa água A gente não usa nada Né, é só mais água mesmo Então eu deixo aberto Tá molhando a grama Não tem problema nenhum Porque é água E quando eu tô Por exemplo Se eu vou numa casa De alguém em garagem Eu fecho lá embaixo Eu vou usando Na hora que eu saio Eu solto na rua Qualquer lugar Porque é água Não tem problema nenhum Certo Nossa, que legal Eu adorei Eu nunca tinha entrado assim Tá A primeira vez que eu entro No motorhome Não conhecia É Isso aqui É o mais simples Que você tá vendo Se você ver Os motorhomes Que tem por aí Nossa É motorhome De lavar 600 mil 700 mil reais Tem forno elétrico Tem fogãozinho a gasto Tem tudo Nossa gente Mas aqui já dá pra fazer Tudo que a gente Agora esse aqui É o menor Eu vi uma velhinha Esse aqui é o menor Que tem, né Não dava pra gente Fazer um grande O dinheiro não dava A gente fez O que deu, né Ai, incrível A gente fez o que deu Gostou? Amei Amei Então beleza Seja bem-vinda Obrigada Estamos saindo agora Do camping Recanto Passa assim Foi muito gostoso Tchau, Jess Tchau Boa viagem De retorno Pra você Vamos ver se a gente Se vê nesses encontros Aí, hein Tá bom Tchau, tchau gente Tudo de bom pra vocês Obrigado Pra vocês também A ficha devolve ou fica? Valeu então Obrigado Tchau Obrigado Então é isso aí Amigos do canal Aventureiros de Amor Este foi mais um vídeo Que nós fizemos Com muito amor e carinho Pra você Esperamos que você tenha gostado Se gostou Deixe seus comentários Logo abaixo Não esquece de indicar Para os amigos E não esquece do teu like Que é muito importante Para o crescimento Do nosso canal E se ainda não está inscrito Em nosso canal Aproveita Clica nesse sinalzinho Do lado direito Que aparece aí No canto inferior E você já estará inscrito E por favor Se cruzar com o Love Móvel Na estrada Dá uma buzinadinha Assim nós ficamos sabendo Que você é um dos nossos inscritos Um forte abraço Paz, amor e bem Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau